Seja feliz por encarar o desafio por mais um dia, não perca tempo pensando, revivendo as suas perdas, não, pelo contrário, gaste o seu tempo pensando, sim, em como, qual forma, forma melhor, mais curta, mais fácil, porém reta, de realizar os seus projetos. Quando você depositar sua confiança, sua energia, a sua força em resolver os problemas, você vai perceber o seguinte, esses problemas que antes você dava tanta força, tanto crédito, não são tão grandes assim, e que sim, dá para resolver.